Existe um labirinto na minha mente, acho que só Deus me entende As ideias bate, bate e nada, vários momentos fui delinquente O pensamento diferente, muita gente não entende, mas vai passar É fim do ano novamente, uma neurose de repente Mais um ano na caça das notas, acordando cedo fui pra luta Quem trampa na cama é puta, cada um tá no seu corre e nada contra Fui no corre atrás do cifrão, meu sonho não é em vão De chavei umas ideias, brisei nos meus som Amizade é bom, mas não é bombom, sei quem é de coração Uns me chama de irmão, mas é pelo carvão Do pouco pro topo vou chegar, sei que Deus vai me ajudar Nessa louca vida não podemos fraquejar Esse ano passo de a pé, só não vou perder minha fé Batalhar, lutar, lutar, vou lançar